O futebol só site está em alta e na final do torneio aberto da Citricon, na sua quinta edição, é que Farda e FC Construções fizeram a grande final. Antes da bola rolar, os times estiveram perfilados para o hino nacional. E do lado de fora, a torcida fazia festa. Com a bola rolando, foram os goleiros que apareceram realizando boas defesas. Até que Clássio bate cruzado fazendo 1x0 para o Equifardas. Vencendo por 1x0, o goleiro Xuxa do Equifardas continuava pegando tudo. Com belas e boas defesas, o goleiro Xuxa garante a vitória, o título de 2015 e uma premiação de R$ 11.600 para o Equifardas. Os dois times mereceram chegar à final. Mostrei que ainda tenho capacidade de agarrar em qualquer gol do estádio de futsal, Piauí ou no Nordeste. Uma partida e tanto que vai entrar para a tua história, para a tua currícula. Com certeza, sou bicampeão do Citricon. Foi bola que eu realmente não sabia que dava para tirar, mas deu, né? Fui buscar as bolas com o Alexandre, chutou de todo jeito, mas não entrava. A bola hoje era sorte, era nossa. Com o sucesso da competição, os organizadores já falam da 12ª edição. Nós assumimos em 2004 essa coordenação na área de esporte. Estamos aí evoluindo a cada dia que passa com futebol bonito, brilhante, jogadores desenvolvendo belíssimo futebol. E é isso que a torcida viu hoje aqui, futebol de alto nível.